Música 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 Falar só bom Feito bom Música 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 A CIDADE NO BRASIL Veja as conversas, senhoras e senhores. Vai pra voluntário, hein? Pode levantar todo mundo agora. Vamos lá pra fora? Ou não? Vamos lá pra só abrir o queijo, hein? Tá. Tá organizando aí. Tem as mãos. Tem as mãos. Tem as mãos. Tem as mãos. Com turismo assalto, vamos pro Caguinho. Aniversário dele hoje também. Fica essa aí, cara. Fica essa aí, cara. Parabéns, hein? Fica essa aí. Fica essa aí. Fica essa aí. Fica essa aí.